Toda vez que eu venho passear aqui no Garten Shopping, gente, eu passo na frente dessa loja, olho, tudo aqui dentro é lindo e o atendimento é fantástico. E eu fui muito bem atendida por essa equipe maravilhosa, pela Lu Harumi, que é uma gata linda. E eu achei que você colocou um look em mim, assim, perfeito. Apesar de que foi tão difícil, porque tudo que a gente usa nessa loja é maravilhoso. E no Garten, na Passarela, tudo de bom, né? Sim. Ai, foi fantástico o desfile. A loja já existe aqui em Joinville há seis meses, mas, ó, Curitiba já é super conhecida. Há dez anos que estamos em Curitiba. E aqui em Joinville a gente fez seis meses agora. Legal. O que que tá na Passarela? Ai, é muita estampa fofa, né? Essa marca antiga. Ela tem estamparia própria e são lindas, são estampas exclusivas. Quem é a mulher que usa Apple Spice? É a mulher romântica, delicada. São looks bem clássicos, sempre tem um detalhezinho. Esse, por exemplo, tem um veludinho que fica super charmoso. Tem também as calças, os casacos, como vocês estão vendo aí no desfile. E os vestidos compridos, que são o grande must do momento. O grande must have, né? Mulher feminina, mulher romântica, mulher que valoriza estampas como essa. Eu amei a minha. E olha, gente, tudo sempre tem um detalhe. O cintinho vem junto, os decotes, tanto na frente quanto atrás. Espero que vocês tenham gostado do desfile e que vocês conseguiram ver a essência que foi a nossa coleção. E que venham conhecer a loja e ver os vestidos lindos. Venha para a Apple Spice. Ela fica aqui no Garten Shopping. É uma loja linda e espera você. Obrigado. E aí Legenda por Sônia Ruberti